A aeronáutica celebrou 148 anos do nascimento de Santos Dumont, brasileiro e patrono da aviação, que revolucionou o mundo com a sua invenção. A celebração em Brasília contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Um sonho considerado por muitos impossível, que entrou para a história quando um brasileiro decolou em 1906 em seu 14 bis e sobrevoou cerca de 200 metros em torno da Torre Eiffel em Paris. Foi o primeiro a voar num avião impulsionado por um motor a gasolina. O aniversário de Santos Dumont é comemorado todos os anos pela Força Aérea Brasileira, que o tem como patrono. Desde que assumiu, o presidente Bolsonaro tem participado do evento militar, que este ano ocorreu no mesmo momento em que o homem mais rico do mundo realizava uma decolagem civil para o espaço. A aventura que abre caminho para o turismo espacial. Aqui embaixo, prosseguia a homenagem ao mineiro, que também foi além, construiu máquinas voadoras e deu asas a ideias que povoam a história da humanidade. Que ele seja a fonte de inspiração para superarmos limites e vencermos desafios, alcançando novas conquistas para a Força Aérea Brasileira e para o nosso querido Brasil. 115 anos depois do primeiro voo, Santos Dumont continua inspirando e servindo de exemplo. Santos Dumont é um brasileiro que enche de orgulho a nossa gente e inspira civis e militares com sua história de vida e capacidade de criar soluções para desafios de sua época, sabendo transformar sonhos em realidade. Obrigado. Obrigado.